Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise dos dividendos da USIMINAS. Vou trazer um histórico dos dividendos, uma projeção e também os preços teto para essa ação, ok? Bom, atualmente a USIM 5, as ações preferenciais classe A da USIMINAS, elas estão cotadas a R$14,27 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Com base no histórico dela, que eu consegui pegar porque ela não consta no mapa do Dividendo Inteligente do AGF+, mas com base no histórico que eu puxei, ela costuma anunciar dividendos nos meses de abril e agosto, ok? Mais ou menos por esses meses aí. A média de payout dela de 2007 até os dias atuais foi de 28,48%, que é basicamente quanto do lucro líquido dela que ela distribuiu para os acionistas, ok? Bom, e de 2007 para cá, ela já pagou um total de R$10,15 por ação, ok? Apenas em dividendos, esse período aí. Aqui embaixo nós podemos ver bem certinho o gráfico da distribuição de dividendos dela, ano após ano. Como nós podemos ver, teve vários anos ali em que ela teve prejuízo, portanto, não distribuiu dividendos, como é uma empresa ligada a uma commodity do minério de ferro. Quando esse minério cai muito de preço, ela pode sim gerar prejuízos. E gerando prejuízos, ela pode deixar de distribuir dividendos. Portanto, é bom sempre se atentar a esse ponto na USE Minas. Agora ela está pagando muito o dividendo, mas pode ser que seja uma coisa momentânea, porque o minério de ferro está em alta, ok? Se você comprar ela agora, você tem que ter consciência de que o minério de ferro pode sim voltar a se desvalorizar, e com isso o lucro dela diminuir e ela distribuir menos dividendos ou até mesmo parar de distribuir dividendos. Essa é sempre uma ressalva que eu gosto de dar nos vídeos de empresas ligadas a commodities, ok? Aqui nós conseguimos ver melhor, ó. Aqui é o dividend yield que essa empresa teve ano após ano. Como nós podemos ver aqui, em 2013, 2014, 2016, 2017, foram anos em que ela teve prejuízo, ela não distribuiu dividendos, ok? Enquanto que lá no passado e agora recentemente ela distribuiu bastante dividendos, ok? Basicamente ela variou entre os anos que ela não distribuiu nada, e dentre os anos que ela distribuiu, o menor ano foi 0,3% de yield, Enquanto que atualmente ela está no recorde de dividend yield, de 9,99%. Bom, se você tivesse investido nessa empresa há exatos 10 anos atrás e não tivesse reinvestido os dividendos, hoje em dia a sua rentabilidade seria de cerca de 35,78%. Enquanto que se você tivesse reinvestido todos esses dividendos, a sua rentabilidade hoje em dia seria de 52,86%. Essa que é a diferença do reinvestimento ou não dos dividendos, ok? De 35,7% para 52,8%. Bom, se você tivesse investido nos últimos 10 anos, todo mês bem certinho, R$1.000,00 nessa empresa, e tivesse reinvestido todos os dividendos, esse aqui teria sido o seu resultado. Você teria acumulado um total de 23.123 ações. Os seus proventos acumulados, ou seja, quanto que você recebeu em dividendos durante esses 10 anos, somam R$32.210,00. E o seu desembolso, quanto de dinheiro que você de fato tirou do bolso, é R$121.000,00. Portanto, o seu custo de aquisição fica em pouco mais de R$153.000,00, que é basicamente o dinheiro que você tirou do seu bolso, mais os proventos que foram automaticamente reinvestidos. E o resultado final seria que o seu patrimônio hoje em dia seria de R$340.000,00, ok? O que é um retorno bem interessante, só que foi um retorno principalmente em cotação dessa empresa, ok? No caso aqui, você teria investido um total de R$121.000,00 e teria um patrimônio de R$340.000,00. Ou seja, uma rentabilidade que hoje em dia você teria mais do que o dobro que você investiu, ok? Sem considerar os dividendos. Só que aqui lá, é uma empresa que não distribui tantos dividendos assim como outras empresas de commodities. Tanto é que isso é mostrado pelo payout, um payout até bem baixo dela, né? De 28%, porque afinal de contas, os anos em que ela tem bastante lucro, ela acaba pagando o payout menor para reabastecer o seu caixa para os anos em que ela tiver prejuízo, não passar por dificuldades financeiras muito grandes, entendeu? Isso acaba que muitas empresas ligadas a commodities fazem. E é uma boa estratégia. E aqui, basicamente, é se você tivesse investido R$10.000,00 há 10 anos atrás. Ou seja, um único investimento que você tirou o dinheiro do seu bolso. E depois disso, os únicos investimentos que você fez ainda foi o reinvestimento dos dividendos que esses R$10.000,00 gerariam, ok? Isso teria gerado um resultado de 959 ações que você teria hoje em dia. Você teria recebido apenas em dividendos R$1.417,00. Você teria desembolsado aqueles R$10.000,00. O seu custo de aquisição, os dividendos mais o desembolso, seria R$11.416,00. Enquanto que o patrimônio acumulado de hoje em dia seria de cerca de R$14.106,00, ok? Um retorno até interessante. Se esse conteúdo estiver sendo útil para você, eu já peço sua inscrição aqui no canal para continuar trazendo vídeos como esses sobre outros assuntos. E, é claro, todo dia continuar trazendo vídeos sobre várias coisas que vocês quiserem. Bom, como eu já falei, as ações estão atualmente cotadas a R$14,27,00. O dividend yield atual dessa empresa é de cerca de 9,99%, que é os dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses, que foram R$1,42,00, divididos pelo preço atual da ação. Mas, pode estar distorcido, ok? Pode estar, inclusive, aqui nesse caso, distorcido por essa variação do minério de ferro. Então, o que aconteceu? Eu peguei uma média histórica de dividendos. Eu peguei apenas dos últimos 4 anos, não peguei dos últimos 5, como normalmente eu faço, porque no quinto ano, a empresa teve prejuízos. Era lá na época que a empresa ainda estava tendo prejuízos. Então, se eu considerasse aquele lá, também ia ficar distorcido aqui. Então, eu considerei apenas anos em que ela, de fato, distribuiu algum dividendo. Então, eu peguei dos 4 últimos anos. E nesses 4 anos, a média de dividendos ficou em cerca de R$41,00, arredondando R$0,42. Pegando essa média e dividindo pela cotação atual da ação, dá um dividend yield que ela, digamos assim, tem a capacidade de pagar de cerca de 2,94%. E com isso, nós podemos gerar os nossos preços teto de 6% e de 8%. Ok? Basicamente, com esse histórico, se você comprasse abaixo do preço teto de 6%, é provável que essa empresa remunerasse o seu capital apenas em dividendos a uma taxa de pelo menos 6% ou mais do que isso. Ok? 6% ou mais ao ano apenas em dividendos. Bom, depois de toda essa explicação, o preço teto de 6% com base nesse histórico fica em R$6,98, e o preço teto de 8%, R$5,23. Preços teto bem baixos justamente por causa disso. Nesses anos anteriores, essa empresa não teve esse benefício do minério de ferro em valores tão altos assim. Então, acabou que ela não teve um lucro tão grande assim e ela acabou não distribuindo tantos dividendos. Mas o dividend yield projetivo dela é de 7,7% para esse ano. Por quê? Basicamente, eu peguei lá de dentro do site do Status Invest, uma projeção no qual eles pegaram a projeção do mercado como um todo, dos analistas como um todo, e colocaram lá. Eu peguei essa dali porque os canais mais confiáveis que o Anomitopego, do AGF+, ou da Suno Research, eles não têm uma projeção de dividendos para essa empresa. Ok? Então, eu tive que pegar lá do Status Invest. Eles estão projetando, arredondando aqui R$1,10. Isso, na cotação atual, dá cerca de 7,7%. E com base nisso, nós temos nosso preço teto de 6% de R$18,31. E o preço teto de 8% de R$13,73. Ok? E daí, considerando os dois tipos de preço teto, tanto o histórico quanto o projetivo, eu fiz uma média entre esses dois tipos de preço teto e larguei aqui, que daí considera tanto o histórico quanto a projeção. E com base nisso, nós temos o preço teto médio de 6% de R$12,64. E um preço teto de 8% de R$9,48. Ok? É claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Ok? Estou trazendo dados aqui para auxiliar vocês nos seus investimentos, mas sem recomendar. Isso aqui não é uma recomendação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe um like e se inscreva aqui no canal. Que eu trago vídeos novos todos os dias de análise fundamentalista, análise de dividendos, análise gráfica. E, é claro, estou aceitando sugestões aqui nos comentários de quais as empresas que vocês gostariam de ver aqui nesse quadro ou em outros quadros do canal. E quais os tipos de vídeos que vocês gostariam de ver. Sugestões de novos vídeos que seria interessante para vocês verem aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!